Boa tarde, Nájula. Para a Polícia Federal, as investigações do caso Pessonha mostram com clareza provas que há a participação de um advogado que trabalha em Parnaíba, apoiando o tráfico de drogas aqui na região. Em relação ao advogado, nós pedimos a prisão, a decretação da prisão temporária, junto com os demais acusados. A justiça, na época, entendeu por bem não conceder essa prisão, não porque não houvesse prova da participação desse advogado, mas sim porque entendeu que não estavam supridos os requisitos legais para a decretação dessa prisão. Qual seja, o advogado era primário, bons antecedentes, tem residência fixa e a justiça imagina que ele solto não fará qualquer coisa para prolatar o inquérito ainda, prolongar o inquérito. Então, por isso, a justiça não decretou sua prisão temporária. Agora, a polícia tem prova do seu envolvimento no crime de associação ao tráfico de drogas. Nós estamos aguardando, nos próximos dias, a denúncia do Ministério Público. Acreditamos que ele será incluído nessa denúncia e também o posicionamento da OAB, que, além do ilícito criminal, que nós acreditamos, temos prova que ele praticou, existe também a questão administrativa de um procedimento na própria ordem dos advogados do Brasil, que, acredito eu, ainda não tenha sido solicitado a abertura desse procedimento, porque o inquérito até então está sob segredo de justiça e, como existe uma quebra de sigilo telefônico, somente a justiça estaria autorizada a entregar cópia desse inquérito para que a OAB tomasse uma posição em relação à instauração do processo administrativo. Então, acredito eu que, a partir de agora que o inquérito foi encaminhado para a justiça e que vai começar a fase judicial, o próprio presidente da OAB, que é uma pessoa diligente, eu conheço, eu acredito que ele pedirá informação à justiça, cópia desse inquérito, e analisará essas peças, sendo o caso, vai propor a instauração do procedimento administrativo. Para a Polícia Federal, as investigações que foram apuradas com relação à participação deste advogado, não há dúvida de que ele fazia parte do grupo do caso Peçonha? Com certeza. Nós não seríamos irresponsáveis ao ponto de pedir uma prisão temporária, de uma pessoa que nós não tivéssemos plena convicção que estaria envolvido e que a gente não tivesse provas cabais de que essa pessoa cometeria esse tipo de crime. Obrigado. 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 Obrigado.